Elevação frontal com altérides. Exercício da parte frontal dos seus ombros. Primeira coisa, peito aberto, abdômen contraído, quadril travado aqui atrás, travou o seu tronco, você vai jogar com palma da mão apontando para baixo, você vai subir até a altura dos seus ombros e desce, sobe até a altura dos seus ombros e desce. Não precisa passar, vir aqui em cima, beleza? E cotovelo destravado, não é aqui dobrado e nem esticado aqui no máximo. Destravou, cotovelo e sobe. Destravou, cotovelo e sobe.